Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimos e se não tiver que vocês façam ficar. Pronta para mais uma dica? Eu trouxe o vídeo, né, desse modelo maravilhoso de tiara bordada e fiquei de trazer o passo a passo na fita número 9 desse laço aqui, né, porque na número 5 já tem aqui no canal e é o que eu vou estar passando agora. Vamos lá aprender? Mas antes, tá? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o canal e aproveita e ativa o sininho para você não ficar por fora de nenhuma dica, tá? Ó, para fazer esse laço aqui, eu coloquei ele na tiara bordada. Mas, Lili, só dá para fazer ele na tiara bordada? Não, dá para você fazer também no bico de pato. Essa dica aqui, tem aqui no canal e você vai achar o link na descrição, tá? Lá eu passei todas as dicas de como fazer o arquinho bordado no arquinho e no acabamento da fita número 2. Então, eu já tenho aqui o arquinho prontinho, bordado. Tenho o miolo, tá? No acabamento, que vai precisar. E vamos fazer o laço agora. Mas, para fazer o laço, eu vou precisar do gabarito de 12 cm. Esse eu vou estar fazendo no gabarito de 12. Você pode fazer no de 11, no de 10, no de 9, no de 13, no de 14. É só você ir modificando as medidas, tá? Eu vou precisar, para o laço de cima, 49 cm de fita número 9. Então, eu vou usar, ó. 49 cm da fita número 9. E para o laço de baixo, que é o que nós vamos colocar no catavento. Que é o laço cruzado e o catavento. Só muda o alinhavo, tá? Só tem uma dica muito importante no alinhavo. E para o laço de baixo, nós vamos usar 68 cm, tá? Então, serão 40... vão ser duas medidas. Uma de 49 cm e uma de 68. Então, ó. Vou colocar esse aqui, aqui de lado. E vou começar com a parte de baixo. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. A ponta. Vou colocar nessa posição aqui. Esse aqui é o pedaço, gente, de 68 cm, tá bom? Passando um pouquinho assim. E vou colocar um prendedor. Pode usar um bico de pato também, tá? Ó. Deixa eu colocar assim, porque o meu gabarito é do menor. Ah, Lili, mas eu não tenho esse gabarito MDF. Você pode fazer o seu próprio com papelão, tá? E tem essa dica no canal e você acha na descrição. Então, ó. Eu vou colocar nessa posição, subindo. Deixando um espaço de um dedinho. Aí, eu giro. Encaixando aqui. Agora, ele só vai encaixando, tá? Ó. Você só vai enrolando. Você vai dar cinco voltas. E vai fazer isso aqui. Aqui atrás, que é a parte de baixo, vão ficar com três fitas. A parte de cima com duas. Você só vai enrolar da forma que eu fiz. Vou colocar aqui, de ladinho, pra poder fazer a parte de cima. E a parte de cima eu vou fazer na mão, tá? Então, ó. Eu vou pegar nessa posição aqui. Vou segurar assim, tá? Virado pra esse lado aqui. Jogo pra trás. Essa parte de trás vem reta. Eu faço cruzando assim, ó. Aí, eu jogo pra cá. E venho com a ponta pra cá. Fazendo um X. Vou mostrar novamente, ó. Eu pego a fita, seguro nessa posição, tá? Pra cá, pra cá. Pego, passo por trás. Jogo pra cá. Fazendo um X. E automaticamente, essa ponta já vai sair aqui. Aí, nessa aqui, ó. Nós vamos passar cola de silicone. Pra segurar as duas pontas, ó. Ok. Você pode também passar, pega mil, tá? Mas eu prefiro a de silicone. Então, feito isso aqui. Eu vou colocar aqui por baixo. E vou ajeitando até achar a posição aqui. Qual é a posição, Nelinha? A posição aqui, gente. Essas duas pontas ficarem certinho. E a costura aqui, ó. A emenda aqui, tá vendo? Então, você vai enfiando o dedo aqui, até você acertar. Então, ó. Ok. Tá certinho, viu? Pontinha, pontinha. Aqui tá o meio. O meio é esse encontro. Que tem essas duas, tá? Vou botar um alfinete. Pra segurar. Vou pegar aqui o gabarito e vou centralizar. Ali, ó. Dessa forma aqui. Tá vendo? Centralizei. Nós vamos alinhavos. Ó. Essa daqui é a parte de cima. Então, eu vou entrar e sair aqui duas vezes. Uma, duas. Nessa parte dessa fita única aqui. Aqui, ó. Três. Aqui, quatro. Eu já pulei cá pra cá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. São dez pontos no total. Ficando sempre da mesma largura, tá? Vamos tirar do gabarito. Ok. Vamos puxando, tá? Sempre com cuidado. Pra poder não amassar muito a fita. Eu vou fechar. E, ó. Ele já vai vir certinho no ponto. Olha lá. Olha que lindo que fica a armação desse laço. Agora, eu vou voltar, tá? Por dentro. Pra fazer o alinhavo limpo. Invisível, né? E vou voltar mais uma vez. E prontinho. Pode cortar agora a linha pra gente fazer o acabamento ali. Olha que lindo que ele fica. Vou dar uma ajeitada aqui e vou cortar. Vamos cortar a linha aqui, ó. Agora, nós vamos para o acabamento com a fita. Colocar direto. Você pode tá fazendo isso aqui dois em um. Fazer aquele acabamento pra entrar o bico de pato. E fazer o acabamento no laço no bico de pato. Como também pode fazer na tiarinha de bebê, gente. Esse laço aqui, ele é adaptável em qualquer tipo de acabamento. Mas eu vou colocar ele preso na tiara, tá? Então, eu vou pegar cola quente. Tá? Eu vou virar aqui e vou centralizar. Colocar bem. Esse espaço aqui, eu dei devido à medida do laço, tá? Tem essa dica todinha, tudo isso. No vídeo que eu bordo essa tiara. Agora, eu vou virar. E vou colocar a fita número dois, tá? Pra acabamento. Então, deixa eu passar a cola quente aqui na lateral. Colocar a fita número dois. Prontinho. Vou virar. Colocar novamente a fita número dois. Agora, passando aqui por baixo, vou virar a fita, tá? E aqui, eu vou passar mais cola quente. E vamos fazer o acabamento final, tá? Prontinho. E aqui, ó. E ok. Olha lá. Então, ó. Vamos embora agora arrumando, tá? É muito importante você fazer com muito cuidado, gente. Essa arrumação. Às vezes eu vejo as alunas, tá? Na aula presencial, termina de fazer o laço. E olha pra ele e fica esperando. Ele já sai armado. Não. Nessa hora aqui, você precisa, tá? Ajeitar a fita pra ela ficar do jeito que você quer. Então, ó. Agora aqui, eu vou fazer esse corte. E vamos... Vou selar. Ok. Vou virar aqui ao outro lado, ó. E vou fazer a mesma coisa. Então, de dentro pra fora. Olha lá. Prontinho. E ok. Olha que lindo. Agora é opcional. Se você coloca ou não, tá? Aquela parte aqui, que eu coloco aquele detalhe. Mas tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem, gente. Um laço super fácil de fazer. Esse laço aqui, ele também é muito bom pra você colocar nome, tá? Às vezes as meninas ficam atrás de laço pra poder estar colocando nome. E tá aqui, ó. Essa dica pra você aproveitar bastante. Vender muito. Se inspirar e produzir, tá? Bom. E a mensagem que eu deixo pra você hoje. A mensagem que eu já falei aqui, quero repetir. Sonhar sem ação é uma idealização. Sonhar com ação é uma realização. Às vezes muitas meninas desistem de sonhar porque não conseguiu realizar. Mas pra você sonhar, você tem que ter ação. Você precisa trabalhar pra que aquilo aconteça. Você tem que persistir. Você tem que resistir. Os sonhos, muitas das vezes, eles não vêm, não caem do céu. Às vezes você vai ter que passar por momentos de trabalho, de dedicação. Momento difícil pra chegar à realização. Então, grava isso. Sonhar sem ação é idealização. Você está idealizando apenas alguma coisa. Mas sonhar com ação é realização. Que você sonhe, que você tenha bastante ação pra que você realize. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Fiquem com Deus.